Olá pessoal, hoje vou estar aqui gravando aqui novamente as proximidades aqui do Liceu, próximo aqui já do Corpo de Bombeiro, logo ali a frente se encontra o Colégio do Liceu. Está aqui filmando aqui um pequeno trecho, as proximidades aqui da pracinha do Liceu. Já aqui fica jacarecanga, né? Podemos ver o Corpo de Bombeiro, logo aqui a frente o Colégio do Liceu. Aqui o batalhão do Corpo de Bombeiro. Logo aqui a frente o Colégio do Liceu. Bacana, Corpo de Bombeiro Militar. Está aqui filmando aqui as redondezas. Está ali o São João Batista, né? No mercado. Vamos lá. Põe-nos aqui e vem esse tipo de parangaba. Põe-nos aqui e vem esse tipo de parangaba. Põe-nos aqui. Põe-nos aqui e vem esse tipo de parangaba. 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 Põe-nos aqui. Põe-nos aqui e vem esse tipo de parangaba. 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 Caiu o parangaba. É uma recicl'tada aqui bastante grande. Aí a frente fica a loterias, né? Loterias. Bom pessoal, aqui já estamos no primeiro piso, tomando um pouco de trecho, aqui embaixo fica a área das frutas né, a área das frutas. Aqui castanha pessoal, castanha, castanha aqui é setenta reais o quilo da castanha, setenta reais o quilo, pegando aqui o trecho galera, aqui já a outra área aqui pessoal, do lado de fora, vamos aqui né, a gente saiu daqui, muitas das vezes peço uma pausa né, muitas das vezes nem muita gente gosta de ser filmado, por isso que eu acabo dando aí uma pausa, aqui o lambedor aí, o lambedor, o lambedor, o quilo da castanha aí, trinta e nove, trinta e nove que você acha de tudo, mercado, são separteão né, tá descendo aqui a escada pessoal, do setor das frutas né, setor das frutas né, setor das frutas, FreeJata, feijão verde. É uva, é goiaba Bacana, peira, manga Pimenta dedo de moça Hum, acho até jaca aqui, viu, jaca Isso aqui já é laxinho, né, vamos ver É só ser contra de tudo aqui A gente anda aqui no setor das carnes Vai ver, vai ver, Pedro Vai ver, Pedro Vai ver, Pedro Vai ver, Pedro Vai no setor das carnes, pessoal Vai no setor das carnes Você vai achar carne aqui de todo o preço Vai no setor das carnes São Sebastião Vai ver quase três minutos do vídeo Próximo Então uma piazinha, né, pra sair de lavar a mão Uma piazinha Álcool Continuidade aqui, pessoal Já a pele Aqui é um mercado aí muito extenso, muito grande Você vai achar de tudo aqui E tem vários tipos aí de conteúdos, né, aqui É churrasqueiro aqui, pessoal E é isso aí, pessoal Vou tá encerrando o vídeo Fiz aqui um pequeno trecho aqui das redondezas aqui do Jacarecante, né Que foi ali da Praça do Liceu Mostrando aqui um pouco do mercado São Sebastião Que fica localizado aqui próximo da Mister Hall Que é a famosa bezerra de Menezes Pra vocês aí, pessoal Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser, pessoal E até mais E até mais